É natural de Uberdândia, onde iniciou seus primeiros estudos no grupo escolar Coenobrandão. Foi um aluno bom, aplicado, estudioso, respeitador. Afinal de contas, não deixava de ser uma criança, ou julgava uma criança. Foi uma criança que a gente admirava, não pela carruagem que a trazia. Porque foi de luta, de muito trabalho, de paz. Não foi turismo, foi o valor do menino que eu estava cultivando uma liderança. Eu estava preparando uma pessoa que ia fazer pelo Brasil o que eu tenho feito. E isso a gente sabia. O tempo da vida foi muito poderado, as ideias dele foram muito concisos. De forma que era um menino que toda... Vou repetir essa frase. Toda professora tinha vontade de ter um aluno igual a esse que eu tive. É um dos primeiros acionistas do Praia Clube, como titular da ação número 175. É advogado e político de grande prestígio. Sua vida pública iniciou no ano de 1947, sendo eleito deputado pelo Estado de Minas Gerais. O Rodolfo está na política desde... Da era Vargas, assim que nós tentamos re-democrinar o país, o Rodolfo entrou para deputado estadual. E o Rodolfo tinha uma vocação, tinha uma vocação muito grande para a política, porque eu acho que o político tem que ter vocação. Se o presidente ficou profissionalizante, só apenas ele não é bom político, ele não pode realizar nada. Então o Rodolfo é daqueles homens que tem uma vocação política. Tudo o que ele faz na política, ele faz com a vontade de acertar, de realizar. Não creio que alguém se lembre de que ele se formou com apenas 23 anos de idade e foi trabalhar com o Pedro Aleixo. Três anos depois, ele foi eleito deputado estadual. Portanto, com 26 anos de idade, ficou só uma legislatura e foi eleito federal e reeleito inúmeras vezes. Talvez, muito pouca gente saiba que ele foi líder da oposição com 39 anos de idade. Hoje, isso é fácil dizer líder da oposição, mas naquela época ele liderava os homens mais capazes do Brasil. A Leomar Balieiro, Prado Kelly, Bilac Pinto, Afonso Sarim, Fernandes Sátiro, Raul Pila. E outros que me fogem a memória agora. Carlos Lacerda, um dos maiores tribunos do Brasil. Aliás, segundo Paulo Pinheiro Chagas, o maior tribuno do Brasil. Carlos Lacerda o chamava com carinho, o devotado jurista mineiro, meu nobre líder. A partir de 1950, foi deputado federal, líder da bancada da UDN, secretário de Estado do Interior e Justiça de Minas Gerais, em 1961, no governo Magalhães Pinto. Secretário da Arena e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, em 1957. De 1957 a 1960, líder da bancada da UDN, delegado do Brasil em 1965, na vigésima sessão da ONU, nomeado pelo presidente Humberto Castelo Branco. Ministro de Estado extraordinário da Casa Civil, no governo Costa e Silva. É um homem que teve o país nas mãos, porque o Costa e Silva o tratava como filho. Presidente nacional da Arena, governador de Minas Gerais de 1971 a 1975. Presidente da Uzi Minas e, novamente, deputado federal em 1987. Atualmente, dedica-se à sua vida privada, prestigiado pela opinião pública e respeitado por toda a classe política do país. O Rondon Pacheco, como homem, como político, como pessoa pública, representa para o Berlândia, principalmente, para o Berlândia, um orgulho nosso. Por quê? Porque foi um homem público que não se corrompeu. Um homem público que foi honesto, que é honesto. Um homem público que tem uma passagem de vida pública, digna de ser olhada, observada e imitada. Sob a filosofia de uma política de desenvolvimento, implantou numerosos distritos industriais, conseguindo para o Estado de Minas e para o país, projetos da maior importância. Como, por exemplo, o da Cenibra, resultante da associação da Vale do Rio Doce com os japoneses. O da General Motors Terex, caminhões. O da Refinação de Milho Brasil, em Pouso Alegre. O da Mangelz, fábrica de bujões e rodas de automóveis. O da Arafertio, em Araxá. O da Minas Plac, em Uberaba. O da Daiva. O da Fujivara. O da Souza Cruz, em Uberlândia. E o da Fiat Automóveis, que é hoje a maior exportadora privada do país. Sem sombra de dúvida, foi peça-chave. Foi a pessoa mais importante em todo esse processo. Porque foi o governador Rondon Pacheco, que viabilizou a vinda da Fiat Automóveis para o Brasil. E essa instalação maravilhosa em Minas Gerais. Tanto é que hoje, no mês passado, a Fiat já consagrou um volume de venda de mais de 30 mil veículos. E hoje nós somos a segunda maior montadora do país. E o senhor Rondon Pacheco é que nos viabilizou tudo isso. Nós fomos a primeira concessionária Fiat do país, inaugurada em Uberlândia. Graças a essa maravilhosa pessoa, a qual nós temos uma imensa gratidão. E temos o maior prazer de expressar aqui o nosso reconhecimento em público. Eu acho que Rondon Pacheco é um exemplo para o Brasil. Porque nós estamos aqui falando em poucas palavras do que nós sentimos e que vimos, ou que lemos, a respeito de Uberlândia. Mas se nós observarmos o que o doutor Rondon foi para Minas Gerais, você vai chegar à conclusão que ele criou um novo estado em Minas Gerais. Que foi o primeiro governador que fez realmente um instituto administrativo, técnico. Foi um governador que fez planejamento. Foi um governador que colocou o estado dentro de uma administração moderna. Ampliou o Parque Cimenteiro de Minas Gerais com a vinda da Asseminas, Saicom, Tupi, criando espaço para ampliação das já existentes. Durante o seu governo, foi possível a transferência do sistema Prada de eletricidade para a CEMIG e a instalação de subestações distribuidoras. Há de se lembrar que o doutor Rondon vem trabalhando e buscando adequar a cidade à industrialização desde antes, quando nós não tínhamos energia elétrica. Nós tínhamos apenas a companhia Prada, ele e mais outros companheiros valorosos trabalharam e fizeram com que a CEMIG passasse a fazer a distribuição de energia, aumentando o volume de energia disponível na nossa cidade. Na área legislativa, foi o autor da lei sobre o crédito rural criando as cambiais agrárias da nota de crédito e a promissória rural para o fomento da agropecuária. Emenda que autorizou a criação legal da Escola Federal de Engenharia, que foi o núcleo necessário para a constituição da Universidade de Uberlândia, já que havia sido de sua autoria também a criação da Escola de Medicina de Uberlândia e de todo o sistema médico hospitalar da região com o apoio da Previdência Social, da Faculdade de Direito, da Escola Superior de Educação Física, da Escola de Filosofia, bem como da Escola de Ciências Econômicas. A participação de Rondon é tão ampla que é difícil a gente dizer tudo. A gente pode dizer alguma coisa só. Ele participou praticamente em todas as áreas do desenvolvimento e da proteção social do nosso povo. Começando mesmo pelo social, ele conseguiu verbas para muitas instituições de caridade, principalmente para os nossos dois patronatos, na área da educação. E ele deu um apoio muito grande a todos os níveis de ensino em Uberlândia, desde os cursos primários até os cursos superiores, sendo responsável pela criação de muitas escolas superiores e pela criação da própria universidade. Como governador, lutou pela construção do Palácio de Justiça Adelardo Pena, em Uberlândia. Ele resgatou a justiça em todo o estado de Minas Gerais. E Uberlândia, lógico, ele olhou com mais carinho, porque ele sabia de tudo. Nós vivíamos num fórum muito ruim. O pai dele até trabalhava lá, Raulinho, Conta Pacheco. Nós vivíamos ali na praça de Tubal-Vilela, num fórum ruim demais da conta. Era um galinheiro sujo. E tinha uma escada para subir para o Tribunal do Júri. Quando pisavam três pessoas no mesmo degrau, ele fazia... Ia subindo, as pessoas subindo, o degrau marcando, subindo o pessoal. Era um fórum horrível. E ele resgatou a dignidade da justiça, porque ele nos deu esse fórum que nós temos hoje. O fórum representa o máximo que se pode esperar. Um homem público extraordinário deu a demonstração clara e evidente de que, acima de todo e qualquer interesse partidário, político, pessoal, ele sempre se preocupou com as coisas de Uberlândia. Ainda na área legislativa, Rondon Pacheco é autor das emendas que destinaram dotações e recursos orçamentários para a construção do aeroporto de Uberlândia e de toda a malha rodoviária do Triângulo Mineiro. Mas foi de extrema importância a sua participação, tendo em vista que a região não dispunha praticamente, aliás, de nenhuma estrada pavimentada. Nós estávamos no início de uma pavimentação no país e algumas regiões eram preferidas em favor de outras, talvez por maior importância, por maior prioridade. E a presença de um deputado constantemente interessado, procurando desenvolver atividade parlamentar e, ao mesmo tempo, conseguindo recursos para a sua região, especialmente para Uberlândia, nesse aspecto, foram iniciadas aqui a pavimentação de duas estradas, inicialmente com destino à Brasília. A construção de usinas de abastecimento energético do Triângulo Mineiro e do Estado de Minas Gerais, como a de São Simão, que dobrou toda a energia produzida até então pela CEMIG, teve participação decisiva de Rondon Pacheco. Na área da educação, em sua administração como governador, foram construídos em Uberlândia Instituto Estadual de Educação, Escola Vocacional Américo René Gianetzi, Conservatório de Música de Uberlândia, além de numerosos grupos escolares, escolas de segundo grau e do ginásio polivalente. Outra grande obra sua foi o programa Cerrados, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em que o plantio e replantio do café passou a primeiro lugar no país. E houve o desenvolvimento da soja, do trigo e do reflorestamento. Eu acho que tem duas histórias, o Cerrado de antes e o Cerrado depois, de Rondon Pacheco. Ele fez um esforço fantástico, ele estimulou o Polo Centro, ele localizou o Alisson Paulinelli e fez com que o Alisson, nessa luta a favor do Cerrado, se também transformasse num grande homem público. De maneira que todas as ações do Rondon, incluindo essa do grande início, do início real, é do estabelecimento de uma plataforma de lançamento que fez com que o Cerrado pudesse se projetar como se projetou e está projetado hoje. Nessa coisa indescritível que é a riqueza da nossa região hoje. O Rondon foi grande em tudo, grande no Cerrado também. Esse senhor criou a Universidade Federal de Uberlândia. E costumam dizer com muita razão que existem duas Uberlândias, uma antes de Rondon, outra depois de Rondon Pacheco. Toda professora tinha vontade de ter um aluno igual a esse que eu tive. Foi o único governador que se preocupou com o existente Uberlândia e foi ele. Rondon Pacheco que está na sala do céu, está em outro lugar, está com seus amigos. Eu acho que Rondon Pacheco é um exemplo para o Brasil. O Juscelino disse aqui, feliz da cidade que tem um deputado como Rondon Pacheco. Mas foi de extrema importância a sua participação. Um Rondon Pacheco tem que receber as nossas homenagens. Muito obrigado, Dr. Rondon Pacheco. Obrigado, Dr. Rondon Pacheco. Obrigado, Dr. Rondon Pacheco. Obrigado, Dr. Rondon Pacheco.